Tour pelo meu guarda-roupa de pobre que vocês tanto pediram e vocês escutaram eu falando guarda-roupa de pobre, né? Pra vocês não ficarem esperando sair nada de grife aí de dentro. Porque a coisa mais chique que tem aí é meu guarda-roupa, que quando eu comprei ele, ele era um guarda-roupa. Depois de tu rir com as portas, tudinho, aí virou um closet, tá? A poli tá chique, minha filha tem até closet agora. E aí vocês já tão vendo, né? Tô tirando, mostrando tudinho a vocês aí. Prestem atenção e depois vocês falam que são bonitas, gente, porque já basta a pessoa ser pobre, ter as roupinhas dela. E vocês vim dizer que alguma é feia, não aceito isso não, viu? Fui mostrando, tem umas aí que vocês já conhecem, elas só saem do guarda-roupa e saem andando sozinha, viajar sozinha. Viajar não, que nem eu nunca viajei pras minhas roupas viajar. Se elas viajar uma hora, eu pego elas e jogo fora, viu? Porque elas vão viajar sim, mas quando elas for comigo, entendeu? E aí essas são as classiconas que eu uso sempre aqui com vocês. Aí de quem achar chato, viu? Ai, poli não tem uma roupa legal. Foi vocês que pediram, vão olhar, vão assistir até o final, depois ainda vão dizer se vocês gostaram. Se não gostaram também, vocês falam que gostaram. Lembre-se de fazer um pobre feliz. Aí tem essas daí, essas daí tudo, acho que vocês já tinham visto, né, gente? O que vocês ainda não viram aí? Porque aí também tem um monte de roupa, gente. A maioria de minhas roupas é ganhada, vocês acreditam? Vocês ganham roupa também, vocês usam roupa ganhada porque eu uso, minha filha. A alegria é quando chega na sacolinha de roupa ganhada. Menina, eu vou no céu e volto de alegria. E tem mais um monte também que eu ganho e não serve em mim ainda. Eu guardo tudo, minha filha. Vou jogar fora, vou desfazer. Não, porque um dia vai servir em mim, entendeu? Eu tô na luta aqui, um dia elas vão servir em mim, vocês vão ver. E aí tá vindo aí, essas roupinhas. Isso daí tudo, vocês já viram, não é novidade pra ninguém, vocês estão gostando de ver, né, que vocês queriam ver. Vou tirar tudinho aí dentro desse guarda-roupa, vou mostrando tudinho pra vocês, peça por peça. Essas duas blusinhas aí, gente, que eu vou mostrar agora. Tá vendo essa azulzinha aí, essa mais clara aí ali. Vocês acreditam que eu comprei de 13 reais, as duas não, infelizmente. Cada uma é de 13, se fossem as duas, eu tinha pegado era mais. Aí tem essa trezinha aí que eu não visto, gente, quase não visto, tá vendo? Aí tem essa outra blusinha ali que eu amo, essa urus, eu vestia ela, era uniforme essa blusa aí. Depois esqueci da bichinha, tava aí guardada. E aí tem esse, até o cordão do short ainda tá ali pendurado ainda, porque eu penduro tudo pra deixar guardado. Vai que uma hora eu quero usar, quero usar com cinto. Tá guardado, minha filha, o pobre é assim, ele pensa em tudo, entendeu? Aí tem aí esse topzinho branco que eu comprei, se eu usei duas ou três vezes esse negócio, gente. Mas é pra compor look, entendeu? E aí quando dá o look certo, pode compor e fica linda, maravilhosa. Essa branquinha aí é outra também que eu comprei de 13 conto. Eu tava doida nela, não achei, achei na loja, tinha aqui de 13 conto, falei, vai, é essa mesmo, minha filha. E aí tem umas t-shirtzinhas, tava vendo aí, eu tenho até umas roupinhas pretas, eu achava que minhas roupas eram tudo coloridas. Mas olha que saem umas roupas pretas daí de dentro, que eu quase nem uso, gente. Eu preciso explorar mais o meu guarda-roupa, ver mais peças aí dentro e formar mais looks, porque eu tô muito usando as mesmas roupas. Parecendo é uniforme já, o povo nem precisa me conhecer, só eu na rua assim, aquela dali é poli, viu? Quando vê que é ser mulambo tudo repetido, é ela. E aí tem essas daí, essas daí também eu usei bastante, que eu tenho ela. E tem uma de estampa também, essa daí era da minha irmã, eu catei a mão. Porque se ela não tá vestindo ou não tá servindo, eu cato a mão e trago pra mim, minha filha. Vou fazer o quê? Vou deixar lá entulhando o guarda-roupa dela? Não, eu trago pra entulhar o meu. Porque acaba que eu esqueço de usar também, né, gente? Aí essa daí, que é igual aquela rosinha que eu mostrei a vocês. Tem essa branquinha que eu comprei pro batizado do meu afilhado, meu sobrinho, né? E aí eu usei ela nesse único dia, gente. É tão linda que eu tenho dó de usar, entendeu? A bichinha, mas uma hora eu vou fazer um lookzinho, vou vestir ela. Essa daí, por exemplo, eu nunca usei ela. É um negócio mais social, mais chique. Pode vai ficar toda chique nisso daí, toda empresária. Não tem um real no bolso, mas toda empresária com essa blusa assim. Tá vendo? Ganhei também. E aí coloquei aí no negócio. Fui colocando as blusinhas já ajeitadas, pra depois não dar trabalho pra mim guardar, viu, gente? Porque senão vocês iam ter que sair daí e vir aqui me ajudar a organizar esse negócio. Essa daí também eu usei, minha filha. Igual não sei o quê. Parece que eu saía, saía só com ela. E aí tem essa outra, tem ali, tá vendo? Essa daí é bonitinha, né? Toda na renda, toda detalhada na renda. Essa verdinha aí eu usei também pouquíssimas vezes, gente. Essa daí, ó. Não sei o que é que tem não, gente. Porque vocês preparam que eu saio sempre com a mesma roupa e não uso. Essa daí também ela é bonitinha, gente. Eu amo blusinhas, jeans pra fazer look todo jeans. Ela é linda, não é? Eu usei pouquinhas vezes também. Depois eu vou usar mais. Tô precisando de lugar pra sair, gente. Eu vou usar dentro de casa mesmo. Porque vocês são assim também. Tem as roupas velhas dentro de casa e tem as de sair. Porque eu sou assim, minha filha, tem as de sair e tem as de dentro de casa. Agora eu vou começar a usar as de sair dentro de casa. Porque senão fica tudo no guarda-roupa. Eu não uso que não saia pra lugar nenhum. E aí vai vendo, ó. Agora que tá vindo as que vocês não conhecem ainda, entendeu? Eu acho que vocês não conhecem. Tem essa branquinha. E tem ali tipo um coletezinho jeans também, gente. Eu já usei ele. Aí não usei mais. Depois eu vou ver se ainda combina com algum look pra eu fazer um lookzinho. Vocês vão me ajudar. Vocês vão ter que me ajudar agora, gente. A saber usar essas roupas tudo. Tem essa blusinha aí que é de um crochêzinho, um trigo. Não sei. É um paninho diferente, assim, negoçadinho. E ali é minhas roupas velhas. Essas daí, ó. Da frente. Vocês vê elas todo dia, minha filha. Aí eu nem tirei, né? Fui tirando primeiro as novas. Depois, se vocês querem, a gente vai ver as velhas. Aí tem essa daí que é da mesma da verdinha e da mesma da branquinha. Tem três iguais, da mesma cor. Tem essa daí também que ela... Tem essa daí amarelinha, mostarda, eu acho. Tem essa roxinha e eu acho... Não sei se tem uma outra cor dela também. Eu sei que tem uma azul que é de gola alta. Que ela vai vir atrás dessa neonzona aí. Que eu acho que eu nunca usei assim. Neonzona, gente. Vou usar, vou sair toda chamando a atenção. Essa daí, tá vendo? Que eu comprei junto com aquelas outras. Só que ela tem a gola alta. E aí vem essa branquinha ali de bolinha também. Essa daí eu nunca usei. Tô querendo usar ela. Agora que eu fui ver, a bicha é bonitinha, né, gente? Se falar que é feio, vou sair daqui. Arrebentar a mãozada no meio da cara de vocês. Vocês vão ter que comprar look novo pra mim. E aí que tá saindo só blusa, né, gente? Mas os shorts ainda vêm por aí. E ainda saem, as calças ainda vêm. É porque eu tô indo ali por sequência no cabide. E aí tá as blusas primeiro, né? Essa daí também usei bastante. A bichinha é tão lindinha. Tem até uma blusa aí dentro, gente. Que minha mãe acha ela uma gracinha. Ela diga toda hora que eu vou sair, ela quer que eu uso ela. Mas eu não sei se fica legal. Depois eu vou mostrar ela a vocês na hora que passar ela aí. Vou ver se ela tá aí. Que eu não tô lembrando se eu vi ela aí, não. Na hora que eu tava arrumando. Mas eu vou ver. Aí eu vou dizer a vocês. Essa outra aí também não é chiquezinha, gente? Pra mim usar. Um negócio assim mais clean. Pra pode ficar com cara de empresária. Nada no bolso. Nada na conta. E uma blusa dessa aí. Ganhada. Porque se não for ganhada, já dinha. E aí tem essa daí também que é tipo um tricolzinho também. Um negócio. Tem essa daí que eu achei ela tão bonitinha, gente. Eu nunca usei. Vocês acreditam? Tô precisando de um show. E num show. Vamos lá. Todo mundo juntar. Fazer um show aqui. Eu peço de onde eu moro. Que é pra mim usar essa blusinha aí. E aí tá vindo. Tá vindo. Aqui eu falei a vocês ali. Que minha mãe. Minha mãe acha ela uma gracinha. Ela diga que é a blusa mais linda. Essa daí, ó. E minhas roupas virando todinha. Vocês valorizam esse vídeo. Mete o dedo no like. Se inscreve no meu canal. Comenta. Porque vocês viram o trabalho aí que me deu, gente. Minhas roupas caíram todinha no chão. Essa blusinha branca aí das florzinhas azul. Tá vendo? Vocês acham ela bonita. Outra hora eu mostro direitinho a vocês. Se vocês quiserem ver também, né? E aí fui tirando. Aí já é as blusinhas mais negoçadas. Mais comportadinhas. Essa daí é uma blusa do Flamengo. Foi minha irmã que me deu essa blusa. Vocês acreditam? Tem essa daí também, gente. Foi ganhada faz um tempão. Já usei igual não sei o que. Mas eu achei ela tão linda. Tem um brilhinho assim. Tem meu body. Meu body. Meu body. Não sei o nome disso aí. Ali atrás, tava perdida. Teve outra também, minha filha, que eu nunca usei. Novinha que eu ganhei, né? E ganhei assim. E tava caída ali atrás. Ia usando roupa usada mais de milhão de vezes. Sem que eu tava com a blusa aí. Maravilhosa. Essa daí também é chiquezinha. Tanto é que eu não sabia nem mostrar pra vocês. Virei de cabeça pra cima. Virei de cabeça pra baixo. Nada tava certo. Mas deu pra vocês entenderem como é que ela é, né meninas? E ainda tem muita coisa pra mostrar a vocês. Mas como o vídeo já tá bem grande. Então vocês não vão ter paciência de assistir. Não vai ter valido nada eu ter gravado. E também vai dar trabalho pra mim editar aqui. Eu vou fazer uma parte 2 depois, tá? Então se vocês já gostaram dessa parte 1. E quer que eu faça a parte 2. Também não vai interessar. Porque eu vou fazer do mesmo jeito. Vocês vão ter que gostar. Vão ter que comentar. Curtir, compartilhar. Se inscrever aqui no meu canal. Por favor, tá? E vai vir aí, gente. A parte 2. Pra vocês acabarem de ver o resto. Quanto que é que vocês acharam dessa primeira parte. Que eu quero saber. Viu? Suas rebanhas de cara pálida. Minhas rapusas marombeiras. Cara de furico velho. Se inscreve aí, bicha ré. E repara na bagunça que virou. Com minhas roupas caem tudinho no chão. Cês tão vendo? Podia botar vocês pra vir me ajudar a guardar. Mas eu sou boazinha. Vou guardar sozinha. Se eu chamasse vocês não iam vir também. E aí foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Senta o dedo no like aí. Fui!